Salve, salve galera, é Alexezinho, mais um canal, mano, e velho, vídeo de hoje, mano, mais um vídeo de código, então fica até o final aí, não sei se não perder nenhum código, já deixa o likezinho aí pra mim, compartilha vídeo com os amigos, e é nóis, beleza? Tamo aqui no Dragon Quest novamente, mesma sala desse tempo sozinha do bumbuzinho, tá ligado? E mano, bora ver se eu consigo matar alguém aqui, já matei um, não sei de onde, mas tudo bem, vou atirar aqui de novo, vou meter o soco, tchau, foi pra vala, velho. E vamos que vamos, mano, aqui tem outro, ó, vou vazar, ah, velho, não deu tempo de vazar, mano, aí azedou pro meu lado, hein? Aí complicou, vamos, vamos aqui, recarregar nosso Q aqui, ó. Vamo no soco, 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 acabou-se, foi embora. Vamos descer aqui de novo, velho. Tem uma galera aqui, hein? Não, 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 Dark Knight aí, aí apelação, velho, aí apela, nossa, morri, que saco. Vamos reviver aqui de novo e vamos, vamos nessa. Então, velho, vem no soco, então. Tchau. Não deu, não deu, o cara não quis vir no soco, velho, caraca, mano, aí não dá. Vamo levantar aqui de novo, tem gente ali em cima, vamo ver se é da equipe. E equipe, tranquilão, o cara ali só treinando, né, velho, tranquilo. Vamo meter a bala aqui, ó. Aqui não é da equipe, não. Caraca, moleque, brabíssimos, hein? Levei só uma balinha ali e já fui pro saco, velho, caraca, hein? Vamo descer aqui. Aqui tá perigoso, velho, ali tá perigoso. Vamo tirar aqui pra ver se a gente mata alguém. Se não matar ninguém, a gente corre atrás e vamos atrás disso aí, velho. Ninguém, beleza. Vamo subir aqui, vamo meter a bala. Ó. Beleza, eu não matei ninguém, ajudei o cara a matar, mas, né? Padrão, se você só ajudou, você não leva aquilo. Ok. Vamo descer aqui, que é da equipe. Maravilha, vamo que vamo. Bora atrás. Nossa, velho, olha isso aqui. Caraca, velho, aquele Dark ali tá levando todo mundo, hein? De Dark Nair, velho, não tem como, olha aí. Antes era God Crystal, né, mano? God Crystal aí foi retirado do jogo, eu acho. Caraca, o que é isso aqui, mano? Relação, velho, o que é isso, mano? Caraca. Vamo vazar. Olha isso aí. Tem como competir com isso, mano? Não tem. Caraca, minha equipe tá muito brava, velho. Olha isso aqui, brabíssimos. Quase, mano. O cara ficou com o quê? O ventinho mata ele. Na moral, na real, velho. Olha esse Dark Nair muito bravo, velho. Matou todo mundo. Eita, mano. Na moral. Agora a equipe deles que tão brava. Tão brabíssimos agora. Vamo lá no outro lado lá, vamo chegar a costinha. E vamo tentar matar todo mundo. Deu certo não, velho. Vamo embora, vamo embora. Aborta a missão. Que não deu correto não, hein? Vamo fugir aqui agora, vamo fugir. Peraí que tem um... Tem um bochilho de equipe deles aqui, hein? Quase, velho. Um guento mata também. Um ventinho e o cara vai pro saco. Vamo vazar. Olha o mini... Mini Neff ali, mano. Aquele personagem ali é muito bonitinho, na moral. Vamo sair daqui. Aqui não tá lucrando nada, velho. Ninguém. Ninguém, ninguém. Aqui, esse buchilho aqui. Vala foi embora. Beleza, morri. Tchau. Vamo reviver aqui de novo. Respaw. E, mano, eu tenho que matar mais, velho. Eu tenho que fazer aquela missão do Arthur lá. Que eu comecei e não acabei. Beleza? Vamo... Nossa, não tem nem como competir, velho. Fui do sóquinho com ele aqui. Foi pro saco. Aqui, tchau. Nossa. Nossa, velho. Nossa. Não tem como competir com esse Dark, não, velho. Esse Dark aí é... Ele é top, hein? Cara, é top mesmo. Vou meter soco, vou meter soco, vou meter soco. Mete soco, mete soco, mete soco. Toma soco, toma soco, toma soco, toma soco, toma soco, toma soco, morri. Tchau. Não deu, velho. Não deu. O que ele é forte também. É um personagem que eu nem conheço, mano. Nunca nem vi nesse jogo, tá? A moral. Eu nunca gravo o nome desses personagens, nunca gravo quem é. Beleza, matei. Acho que matei, hein? Acho que matei os dois. Beleza, mano. Acho que foi os dois, hein? Fui no soco ali e matei todo mundo, velho. Na moral, vamos que vamos. Vamos continuar com isso aí. Aqui tem um cara aqui, ó. Que tá com o Tecna de Vida, morre. Isso aqui vai... Vai, 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 vai. Morreu, beleza. Eu matei um cara, eu acho. Matei, 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 matei mesmo. Vamos continuar aqui, aí, aí, aí. Vamos atirar, vamos atirar, vamos atirar. Vamos atirar, ajuda aí, Arthur. Josu, vamos lá, Josu, me ajuda aí, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, meu amigo. Vamos que vamos. Caraca, velho. Esses bochilhos tão muito bolados, né, mano? Tão bravíssimos. Morreu, não fui eu, ok. RoboKill, mas faz parte. Sai, sai. Aqui sai minha equipe, aqui sai... É, beleza, morri. Vai, galera, essa é a decisão, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí pra mim. Compartilha o vídeo com os amigos, velho. Já deixa o likezão. E, mano, é nóis. É se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo, porque o YouTube, de vez em quando, dá uns bugs aí. E uma notificação pra ninguém. Então, sempre deixa o like, ativa o sininho e se inscreve, que assim é sem erro, beleza? Tamo junto aí, mano. Quem não viu o código aí no vídeo, tava no vídeo, beleza? Tava espalhado pelo vídeo aí. E tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau.